BASTIDORES DA COPPA EXCLUSIVO COM RICARDO CETION Mais uma vez, o que a gente tem? Além da limpeza que os japoneses fazem, que simplesmente dão um exemplo para todo mundo, além da vitória em campo, a segunda zebra, a Argentina perdeu para a Hava Saudita E agora a Alemanha perdeu para o Japão e de virada, porque de virada é mais gostoso o boletim Brasil Zé Maes tem um papagaio de pirata aqui, não pedi para vir, não sei quem é, o que você está fazendo aqui, moleque? Aqui, estou famoso aqui, estou famoso aqui, estou famoso aqui, fiquei famoso aqui no Catar, porque o meu vídeo viralizou na Arábia Saudita Meu nome é Tomer Savoia, já é minha terceira Copa do Mundo, na última, na Copa que eu acabei ficando famoso na Rússia E agora, pelo visto, vou estar ficando famoso na Arábia Saudita Senhores de Israel, do Brasil, da comunidade, aqueles que não fazem parte da nossa comunidade são muito bem-vindos Aqui vocês têm um herói, pelo seguinte, ele criou, estruturou um grupo de torcedores, o MVA, o Movimento Verde Amarelo E ele, Tomer Savoia, anote esse nome, fez fama na Rússia em 2018, está fazendo bonito aqui Tomer Savoia, é uma honra ter você aqui no Brasil, seu maestro, sem dúvida alguma É uma presença ilustre aqui, em Calife Stadium, Doha, Catar, Japão 2, Alemanha 1 Vamos! É isso aí, Salam Alecum Tchau!